Quase dois meses depois do país ter sido considerado livre da doença, dois novos casos de ébola foram descobertos na Libéria. Ambos os casos foram detectados numa povoação a cerca de 50 quilómetros de Monróvia. Um deles é o de um adolescente que morreu depois de ter comido, juntamente com outras pessoas carne de uma cadela que morreu na zona. Vamos ter de fazer tudo como estávamos a fazer antes. Lavar as mãos, ter muito cuidado, não apertar a mão a ninguém, vamos ter de ter ainda mais cuidado do que antes. Em Monróvia, várias dezenas de profissionais de saúde manifestaram-se frente ao Ministério por não terem recebido o prémio de risco por tratar de casos de ébola desde que a doença foi considerada extinta no país. Com a descoberta de novos casos, o risco para a vida destes médicos, enfermeiros e auxiliares volta a crescer.